Olá, no Avante PMPI desta semana, confira a capacitação sobre o gerenciamento de mídias sociais realizada no Segesp, as operações preventivas ocorridas em vários pontos do Estado e seus resultados. No dia 21, no Centro de Educação Profissional da PMPI, os policiais alunos do curso de especialização em gestão de segurança pública participaram de palestras sobre o gerenciamento de mídias sociais no âmbito da PMPI. Ministrada pela Coronel Elza, Diretora de Comunicação Social da instituição. Ela foi o resultado do curso de comunicação social realizado no Estado do Rio de Janeiro, proporcionado pelo Exército Brasileiro. Isso nós repassamos hoje para o curso e também as orientações que regem a portaria 171 da Polícia Militar, que normatiza as mídias sociais e as entrevistas concedidas pelos policiais militares. Então é imprescindível que toda a Polícia Militar faça a leitura dessa portaria, porque ela é importante, orienta, ela incentiva também a cada um fazer com que a imagem da instituição se fortaleça cada vez mais. No mesmo dia, a Polícia Militar do Piauí, por meio da Companhia Independente de Policiamento Turístico, acompanhou equipes da Superintendência do Patrimônio da União e do ICMBio, além do Prefeito de Cajueiro da Praia, em uma visita técnica nas áreas de conflito de terras daquele município, com o objetivo de fazer o reconhecimento da área em litígio. No dia 20, a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí promoveu coletiva de imprensa para divulgar os dados estatísticos preliminares da criminalidade em 2021 no Estado. Comandante-geral da PMPI, Coronel Lindomar, esteve presente. E na última semana, a Polícia Militar apreendeu drogas em vários pontos do Estado. Na Zona Sul de Terezina, foram apreendidos mais de 10 kg de maconha e quase 3 kg de cocaína no dia 19. Em São Raimundo Nonato, no dia 23, 10 kg de maconha foram apreendidos durante a abordagem em um ônibus de viagem. Enquanto isso, no dia 21, 4 pistolas e um revólver foram apreendidos em um bar da Zona Leste de Terezina. Houve também, no último fim de semana, as operações preventivas integradas. Durante a operação Candeeiro, a equipe da Patrulha Maria da Penha procedeu a atendimento de ocorrência de violência doméstica em Terezina. E em Paulistana, houve a operação bloqueios no dia 23 e em Corrente no dia 22. Baixe o nosso aplicativo PMPI Cidadão e solicite sempre que necessário. Acompanhe a Polícia Militar do Piauí pelo site e pelas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima semana. Avante PMPI! Avante PMPI!